Supressor, Muzi Brake, Supressor, até que na carabina PCP faz sentido né, mas em carabina gás RAM, Supressor funciona, gente cuidado, lembrando ela fica esteticamente muito mais bonita que é uma G10, mas ele vai diminuir, vai, mas a maioria, vamos dizer que 70% do barulho das gás RAM ou mola é o mecanismo físico da mola né, da expansão da mola tá bom, diferente da PCP, o único barulho que tem é só do ar saindo, então o Supressor vai fazer uma diferença grande.